Guilherme Boulos é o candidato preferido, sabe aonde? Dos criminosos em São Paulo. Aos 51 sessões eleitorais, ou melhor dizendo, as 51 sessões eleitorais instaladas em prisões e unidades de internação para menores de idade, a Fundação Casa, apontaram a preferência de uma parcela específica do eleitorado paulistano. Tiveram direito ao voto 2.729 presos e menores infratores. Com 48%, o vencedor das urnas foi o candidato do PSOL. Vale destacar que o Centro de Detenção Provisória 4 de Pinheiros, na Zona Oeste, registrou 100% dos votos em boulos. Bruno Musa, o que essa amostragem, esses dados, esses números revelam? Revelam que os amigos se juntam, né? É igual quando você junta os seus amigos mais próximos para um churrasco no final de semana. Os amigos mais próximos, eles tendem a se entender bem, né? O que eu fico mais abismado é realmente as pessoas que estão privadas de sua liberdade, e aqui é uma pura opinião pessoal, Bruno Musa, tá? As pessoas que estão, porque cometeram, os crimes que cometeram estão privados de sua liberdade, como é que eles têm direito a voto? Como é que a gente gasta? Porque vamos lembrar que não é simplesmente, ah, o cara votou, beleza, você tem toda uma movimentação de pessoas, de máquinas para levar para o presídio, que tudo isso tem que ser financiado. Isso tudo é custo, via dinheiro público, de pessoas que já estão sendo sustentadas por nós, porque foram retiradas da sociedade, porque cometeram crime. Então, eu fico realmente abismado como é que a pessoa é retirada do convívio social, correta, porque cometeu crimes, e ele tem direito a votar quem nos governará aqui fora, e acaba optando por isso, por quem transgride a regra. Ou seja, quem está preso e cometeu crime é porque não respeitou a lei. Assim como ele, esse que está na tela, o Boulos, quando invade propriedade privada e quebra um dos pilares fundamentais de toda e qualquer economia que cresce de forma perene e sólida, o respeito irrestrito à propriedade privada.